Segundo o escritor britânico Robert Louis Stevenson, um bom vinho é poesia engarrafada. Pode até ser um exagero, mas é fato que o universo dos vinhos é um negócio rentável e uma indústria bilionária que aos poucos vem mostrando tutando no Brasil. O seleto clube dos países que exportam faturando alto com uma bebida que implica em séculos de aprimoramento está tendo que abrir vagas para o Brasil. O melhor dessa informação para nós goianos é que vinícolas do Cerrado, sobretudo das regiões de Paraúna e Pirinópolis, estão engarrafando safras de inacreditável qualidade. Olho no olho, isso implica em incremento da balança comercial, abrindo frentes de trabalho e de negócios que ninguém podia imaginar. Tim-tim aos empreendedores que acreditaram e investiram no que parecia impossível. Vinhos seletos e admirados produzidos na terra do pau torto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.